As urnas chegaram no sambódromo lacradas e escoltadas pela polícia. Em seguida foram entregues aos jurados. Antes da divulgação dos resultados, muita ansiedade entre os diretores das escolas de samba. A apuração começou com as escolas do Grupo C. Este ano, cinco agremiações concorreram ao título que garante o acesso para o Grupo B. A campeã foi a Legião de Bambas, representante da Zona Norte, que este ano levou para a avenida o enredo que fala da conscientização no trânsito. Legião de Bambas, 89 de 1 ano. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. A Legião de Bambas veio falando do trânsito, que nós queremos paz no trânsito todo dia, a todo momento e fazendo feliz todas as famílias. Já a Escola Primos da Ilha do Bairro São Francisco foi a grande vencedora do Grupo de Acesso A. O enredo Jandelemos, a mente que cria, o desejo que atrai e a fé que realiza, foi uma homenagem ao cenógrafo da escola. Em 2016, a agremiação retorna ao Grupo Especial após nove anos, disputando o título que já havia sido conquistado outras cinco vezes. O momento mais esperado era a apuração das nove escolas do Grupo Especial. Enredo, evolução e bateria foram alguns dos itens avaliados pelos jurados. E ao fim da divulgação das notas, o resultado. Com 199 pontos, a mocidade independente da parecida garantiu o bicampeonato. Cara, sentimento de dever cumprido, né, como eu já falei. Eu acho que quem ganhou foi o Carnaval, quem ganhou foram as escolas, que reescreveram essa página maravilhosa do Carnaval. Carnaval 2016 será bem mais forte, com certeza. O governo do estado e a prefeitura de Manaus, com toda dificuldade, mas conseguiu apoiar, conseguiu fazer com que o Carnaval realizasse. Nesse momento, está saindo aqui da Avenida do Samba, a escola Mocidade Independente da Parecida, que é a campeã do Carnaval este ano. Do lado de fora do sambódromo, centenas de pessoas comemoraram mais uma conquista da escola, que já acumula 21 títulos em 34 anos de história. Alegria de um lado e tristeza de outro. As escolas Império da Camélia e Balaco Blaco foram rebaixadas e deixam grupo especial no Carnaval do ano que vem.